É um alfa! Ué! O que vai fazer com ele? Paraparapapam Ai, a banha de alfas agora! Ok, não deu errado! Eu ouvi dizer que foi um alfa! A ideia é que está aqui para ajudar! O que aconteceu duas vezes vai acontecer três! E por aí fora como dizem, não é? Massive Mass Outbreaks parecem ocorrer nas Cobalt Coastlands e em outras áreas também! Então estou a discutir isso com a Irida! Por que é que não demonstramos a ela que nos tem mantido ocupados? Podemos mandar a nossa investigação para as Cobalt Coastlands a seguir! Ah sim, Munchlax! Eu sei que tens-te mantido ocupado a comer! Não te preocupes! Vamos conseguir Berries! Mas ainda assim! O que é que está por trás dessa reacção estranha do Munchlax ao comer a Guava Berries? Como é que ele sabe que Pokémon vão se juntar onde durante uma Massive Mass Outbreak? Talvez! Um tipo de gênio, sim! Talvez as nossas investigações consigam... Ficar com uma pequena luz deste mistério! Então deixem-me dar-vos uma mão! Eu aprendi algumas coisas sobre os Massive Outbreaks por mim mesmo! Eu sabia que a líder da Porto Clan poderia ajudar! Pronto! Coisas misteriosas pela Ishiwi! Aguçam muito interesse, não é? E no topo disso, somos amigas! Então... Vou ouvir sempre o que pedis por ajuda! Amigas? What? Do nada! Não temos visto antes, mas depois temos falado mais no Festival da Harmonia! Encontramos... Descobrimos que concordámos em muitas coisas! Assim como... Exatamente o que nós pensámos como o Adaman está a sair-se como líder! Então decidimos ajudar-nos uma a outra! Apesar de sermos de clãs diferentes! Mas vá! Hum... É assim que eu fiquei envolvida com esta investigação das Coastlands! E eu ouvi do Isken e da Lina... Eles... Viram alguma coisa também parecida com a Mass Outbreak! Mas... Mais estranha ainda! Quais são os teus passamentos nestas Massive Mass Outbreaks, querida? Bem... Eu... Penso naquilo que causam os Pokémon a juntarem-se a esta maneira! Talvez... Alguma... Mudança no espaço... Por causa da... Da aparição do Pálquia! Com certeza que... Vamos ter mais Pokémon à volta! E vai ajudar... Ishiwi a florir! Mas é demasiado cedo para concluir... Que é tudo pelo melhor! Hordas de Pokémon fortes podem ser periosos! Ok! Vou ter a certeza de... Avisar a Lina para ser cuidadosa também! Ok! Concordo! Bom! Eu vou até a Jubilife Village! Assim que eu fizer umas coisinhas aqui! Podemos encontrar-nos no portão da frente! Quando for a hora da próxima investigação! É olhar às Massive 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 Breaks nas Cobalt Coastlands! É... Pronto! Estou! Bora! Hum? Olha que surpresa! Encontrámos a vocês dois... A juntar alguns... Algumas coisitas... Na nossa base! Aga lá! Eu disse-me! Vocês estão a pesquisar os Massive Breaks que acontecem durante as chuvas! Ok! Vou dizer que recomendo! Sticky Globs! 30! Mano! Hum... Atingiram para a cama com um Sticky Globo! Vai... Acalmá-lo! Eu trouxe a receita... Por mim mesmo! Não é? Como pedido do Settlement! É melhor voltar às Highlands! Pronto! Obrigado bro! Interessante! O Clão Perla está a recomendar... A... A Galaxy Team os Sticky Globes! Vamos lá! Vamos até ao Beach Site Camp! Ok! Chegámos ao mesmo tempo de apanhar mais uma Massive Massive Breaks! Lema-te com o Guairic disse! Talvez os Sticky Globes possam ser uma boa ajuda! Vamos começar a nossa pesquisa! Hum... Olha! Eu o vi! Calma! Há um Shiny aqui! Ok! Já o vi! É aquilo! É este! Meu Deus! Que lindo! Vamos! Escora um Pique Shiny! Que lindo! Não! Ah! Acabei! Há? Pronto! Ok! Tenho mais informações para oferecer, mãe! Ok! Pessoal Avanton, tínhamos pesquisado sobre a Massive Massive Breaks também! Às ordens de capitã Ceylene! Gostaria de ouvir qualquer coisa que descobrisse! Ficarei feliz por partilhar! Só tenho um pequeno pedido! Moncosta, luta comigo, por favor Preciso treinar mães Para tornar-me um melhor membro Do Survey Corps Vou estar a tua espera na King Kong Landing Pronto Ok, pronto Derrota a Karin em batalha Na King Kong Landing Pai, acho que isso não seria um problema, não é? Bora Siga então Comecei com errada, não comecei Já tá fora de 60 Já vai ser uma batelhinha dura Vai ser durinho Volta a próxima Forte, forte Adeus Ok Rocks live Eu pensei que não ia ser durinha a batalha Mr. Mime Ok What a comment Give me this video Mr. Mime How was it Mr. Mime Mr. Mime Mr. Mime Mr. Mime Mr. Mime Se eu puder tornar-me uma adversária digna, então eu posso ser o orgulho das Survey Corpses. Oh, quase me esqueci daquilo que eu vim dizer-te. Ok, vou explicar o que é que nós discutimos. Achamos que os Pokémon estão-se a juntar porque há energia ainda deixada para trás pelo rift de espaço-tempo. Precisamos de investigar mais para aprender como esses traços de energia se relacionam às chuvas. Não percebo uma palavra que estás a dizer, mas parece que sabes do que estás a falar. Ok. Prometo, vou-me tornar uma adversária digna para ti. Uma em que podes depender quando tu queres ficar ainda mais forte. Pronto. Um cachorro. Gosto das tropas de pesquisa. É bom ver pessoas jovens tão apaixonantes pela sua causa. Certo, a seguir, Coronet Islands. Ou pelo menos esse seria o plano. Mas ainda não ouvi um único Massive Mass Outbreak nos Highlands. Pronto. Ok. Obrigado. Já tenho esta missãozinha. Sim senhor. E... About that request you had. I think I've got the Pokémon you wanted. Está aqui já. Não. Aqui. Hã? Quero ter ajudado bro. Então mãe? Já descobriste alguma coisa? Tinha algo importante para discutir contigo. Ouvi um rumor estranho. Acredito que isso seja a chave para desbloquear os mistérios atrás dos Massive Mass Outbreaks. Mas primeiro precisas de 10 Mushroom Cakes. Terá-los até o Secret Hollow na Gelabaster Islands. Eu chamo a minha... Estratégia... Do... Doce Armadilhado. Não gostei. Vou esperar por ti na Gelabaster Islands. No Secret Hollow. Mushroom Cake. Aqui. Wait. Não caso não. Não Когда tese algum motivo de hablar. Não? E ai ai. Processes de 10? Toma. Ahá, muito bem. Los�� frequencies iam de qualidade. Vamos começar. Podes voltar ao JBLI Village. Vou partilhar a minha estratégia com sucesso quando eu acabar. Tive uma visita da Melly. Ok, mais umas águas berries. Procurado por ti, vou dar isto. Do próprio prémio. Quinta águas berries. Ok. Tive uma mensagem para ti da Mai. Ela quer que tu... A Mai? Ela já está lá? Diz-me... Como é que ela já está lá, velho? O que é que está na tua mente? A tua estratégia? O que é estar a falar? Mas são cakes de estratégias? O que é que está lá? A Lidia também veio para mim para um pedido estranho. Poder-me pôr Hurtigrains. Então eu juntei alguns... Hã? Será que algum Pokémon... A... 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 A disfarçar-se de pessoas? Hã? Mentira! É o Zoroark é o único que faz isso. O que é que? O que é que? O que é que? Mas nada disso foi porque te chamei aqui. Quiste dizer... Uma Massive Mass Outbreak... Nas Coronet Islands. Ok, 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 ok. Então... Request 100. Devemos investigar sim. Devemos investigar sim. Então bora. Coronet Islands. Vamos lá continuar a investigação. Por gosto. Aparecem todos agora. E mais? Traz aqui. Corri aqui por causa da minha visão. Ok. Uma pobre... Alma a correr pela sua vida num monte de alfas. E eu... Quase... Eu... Quase que não o salvava. Como eu temia. As Massive Mass Outbreaks... São a... Fora de Controlo. Bona Costa. Devemos encontrar a verdade por trás disto. Antes de continuar a acontecer. Um monte de Pokémon... Podem ser demasiado... Perigosos. Se não tens um parceiro em que confiar. Mas não... Ai! Assustos-me. Só de pensar nisso. Fizeste bem em salvar a pessoa, sabe? És boa a proteger... Assim como qualquer... Lorda ou... Lady... Pokémon, não é? Obrigado, mãe. A minha visão mostra-me... Que se alguém estiver inserido... Eu vou fazer o melhor para a salvar. Cuidado aí, ok? Ela se acerta. Eu sei o quão forte tu és, mas... Temos que nos mover com cautela. É. Então... Investiga... Massive... Mass... Outbreaks. Agora temos que ir... A outra. Porque falta uma, não é? Me falta uma. Não parece-se... Não parece-se desagrar, está a ver... Ui, ui, ui! Dois, 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 dois! Eu ouvi direito ou não ouvi? uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Aiya benho perai Isto é mesmo verdade velho 2 xeus mani Mano! Tô sem noção? Eu acho que vocês não estão a ter noção Daquilo que é isto Mano, o Raidon é mais forte Mano, o Raidon é mais forte Ah não, foi o Raidon que atacou Boa! Boa o Raidon Mano Nossa, eu não tenho ideia Do qual range tu A probabilidade de isto acontecer Mano Vamos só Terminar aqui a missão Bom trabalho Parece que aprendemos tudo o que pudemos Aqui da Islands O que mais? Ora o Adaman Espero que a investigação esteja a ir bem E está a ir bem Ouvi do nosso clã E do pro clã Que está toda a gente A ajudar a investigar Massive Mass Outbreaks Ou LOW como vocês chamam E eu pensei que tipo de líder seria eu Se me sentasse e não fazia nada Enquanto vocês estão todos a trabalhar Então Decidi trazer qualquer tipo de ajuda Que eu pude encontrar e Dar-o não é? Aqui Sem Spoiled Apricorns Sem Balls of Nude Mano Sem Caças de Fernleves Ah Que atitude de líder Não tem graça Mãe Estou a tentar ajudar Tu estás a Não me estás a entender Nada mano Como a irmã que ajudou a A criar não é? Estou realmente Orgulhosa de ver o qual longe chegaste Hum Ou boa costa Estive a pensar Acho que os Massive Mass Outbreaks Podem ser algum tipo de trail Do diálogo ou do palco? É possível Parece mesmo não é? Como se alguém estivesse a dizer Tens que ter a coragem De enfrentar um teste a sério Com os teus parceiros Então pega estes Pokémon Se não vai para trás É É É uma atitude típica tua De ver as coisas dessa maneira Bem Sim Gostaria de ficar e falar Mas Tenho uma reunião Com o Benny Não é? Estou a tentar ensiná-lo Ele está a tentar ensinar-me os seus truques O King ou Ninja? Não Receita e Ninja Não é? Pois Uma vez que consiga Vou-vos dar uma demonstração Mas Entretanto Tenham cuidado com a vossa investigação Ora ora Ahm Parece que ter um Parecerem com Confish Pode Pode causar ver estes Outbreaks Com uma luz diferente É verdade? Agora Alabassarais Ainda esperam Só mais um Passozinho Um obstáculo para nós Ultrapassarmos É isso mesmo Ahm Parece que o Munchlax Também quer continuar Vamos esperar por ti no Portão da fronte de Jubilife Quando estivés pronto 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 Muito obrigado E é isso Com dois Com dois Shinies Com dois Shinies à mistura E vamos também lá por aqui Prontinha Observações E Mais 100 pontos Isto é tudo Vitorno toda village Vamos ficar por lá E é isso Maltinha Espero que tenham gostado Ah, não mais um monte de Shinies outra vez Goste, goste 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 Goste